Bem-vindos à minha TBR de Julho. Mesmo depois de ter feito a minha TBR para a Maratona, não é bem Maratona, o Bingo, o Book Bingo, Leituras ao Sol, eu decidi fazer na mesma uma lista de livros que gostava de ler durante o mês de Julho. Alguns deles foram livros que eu não consegui ler em Junho, outros são livros que já estão na minha lista de livros a ler para o Book Bingo, e outros são simplesmente livros que eu gostava de ler. Vou começar por o que eu não terminei de ler. O primeiro é o Christine, do Stephen King, que é um livro das leituras conjuntas de Stephen King. organizado por mim. Não sei se mais alguém está a ler, ele é o livro de Junho-Julho, mas eu normalmente gosto de ler estes leituras logo no primeiro mês, mas eu confesso que este atrasei-me. Li que é umas 50 páginas, portanto, o livro está em... Seixentas. Mais coisa, menos coisa, portanto, estou um pouco atrasada. Um livro que eu também comecei em Junho, mas não terminei, foi O Deus das Moscas, do William Golding. Eu estava a pensar em terminá-lo no último dia de Junho, mas... Depois não o terminei. Um livro que vinha da minha TBR, do mês de Junho. O Essex Serpent, da Sarah Perry. Será que é um romance histórico? Ficção histórica? Pelo menos a minha parte é ficção histórica. Eu só vi coisas boas deste livro e... Sim, vou finalmente lê-lo agora. Tentar lê-lo agora em Julho. Ainda em Julho, quero finalmente pegar no Harlequin, do Bernard Cornwell. Foi um livro que eu... Comprei o ano passado. E que eu falei nele na tag Primeiras Impressões nº 2, que eu fiz. E foi um dos livros que eu li... Falei um bocadinho sobre o autor, li as primeiras páginas. Ou li por algo... Já não sei. Já não sei se li por algo todo. Se li só as primeiras páginas. Eu sei que li e pronto. Eu já se queria... Quero ler pelo menos um livro deste autor este ano. Por isso mesmo. Vai ser este. Ah, um outro livro que estava na minha TBR de Junho e que não cheguei a ele. É o The Woman in White, do Wilkie Collins. Porque por alguma razão que me está a escapar, eu só estou a escolher livros muito grandes. Este tem quase 800 páginas. Mas eu tenho muita curiosidade com este livro. E eu... Ah, este também foi... Este também foi um de tag Primeiras Impressões. Penso que foi na segunda vez que fiz essa tag. E... E fiquei com a mesma vontade de continuar o livro. Se eu tivesse continuado logo com o livro... Tinha feito uma escolha acertada. Mas não o fiz. Depois... Carry On Comfort, do Dan Simmons. Dan Simmons escreve horror. Normalmente. Este livro é um livro de... Para o projeto... Livros com 29 anos. Ou seja, foi publicado em 89. É também um livro que dá para o Book Bingo. Exatamente por ser de 89. E eu acho que também dá para outras categorias. Ah, sim. Já sei qual é a categoria. Porque ganhou o Bram Stoker Award. Em 90. Há um livro sobre vampiros. E comece... Durante a Segunda Guerra Mundial. Num campo de concentração. Portanto. Parece-me começar muito bem. É um livro muito grande também. Mas que eu também... Como podem ver, eu comecei a ler o início do livro. Eu queria ler tudo. Mas como tinha outros livros a maio, não o comecei. E, portanto, vamos ver como é que este mês eu consigo chegar a ele. Depois. Francisco Vaz da Silva. Este coleção é o Contos Maravilhosos Europeus. Matadores de Dragão. Princesas Resgatadas. Isto é uma coletânea... Coletânea? Não, é bem uma coletânea. É uma coleção... Por este autor, o Francisco Vaz da Silva. Ele traduziu estes textos. Ele selecionou estes textos. E estes textos de... Estes contos, aliás, não são textos. São exemplos de tipologias de contos. E também fala um pouco sobre... Várias coisas. Mas neste caso tem a ver com... Como é que eu vou explicar? Existem vários contos semelhantes. Entre os contos tradicionais existem vários contos semelhantes. E há contos que têm... O nome da primeira pessoa que escreveu o conto. Porque os contos eram puramente orais. E isso... Muitas vezes estes contos tradicionais que depois foram passados a texto. Que eram orais que depois foram passados a texto e que depois foram disseminados. De alguma maneira o influenciaram ou ainda influenciam a nossa maneira de ver o mundo e de estar. E ele fala um bocadinho sobre isso. Obviamente que não é sobre os dias de hoje. Mas fala como alguns destes livros influenciaram grandes obras. Ou como alguns destes autores se auto... Auto-influenciaram não. Influenciaram-se aos outros. É muito interessante. Eu gosto muito de contos tradicionais. Gosto de ver qual é a sua origem. Como é que surgiram. E por isso mesmo é uma ótima desculpa para ler um livro destes. Graphic novel. Batman. Uma história verdadeira de Paul Dini e Eduardo Risso. Não estamos já a capa toda. É um... É uma graphic novel. Uma novela gráfica que eu já tinha aqui há algum tempo. Desde que foi lançada em Portugal. É uma... É baseada numa história verdadeira. Normalmente as histórias de Batman não são baseadas nas histórias verdadeiras. Mas este é. E é um dos álbuns de Batman mais... Conhecidos. E talvez também nos mais... Importantes. Eu acho que aprecia exatamente uma história verdadeira. Mas eu não sei muito mais sobre eles do que isso. E estou muito curiosa para ler. Depois, em termos de fantasia, no mês de julho, agosto, vamos ler O Herdeiro de Seven Waters, para o projeto Ler Seven Waters, da autora Juliette Merillier. Eu tenho a edição... Eu tenho a edição... Uma das edições em inglês. E tenho a impressão que li este livro apenas uma vez. Portanto, vai ser interessante voltar a lê-lo. Não, peraí, se calhar já li mais que uma vez. Pelo menos duas vezes. Mas vai ser interessante ler porque eu não me recordo de muitos detalhes. Ao contrário dos outros três primeiros livros da série, que eu conheço de trás para a frente e de frente para trás. Depois, digam-me nos comentários que também vão participar nesta leitura conjunta. Indo de fantasia. Terry Pratchett, Pyramids. Este livro faz parte da série The Squirrel, mas é um dos poucos que é stand-alone. Ou seja, não faz parte de uma série dentro da série. E eu acho que vai ser muito interessante. Normalmente os livros do Terry Pratchett são extremamente cómicos. São muito sarcásticos. E eu gosto imenso da imaginação deste autor. Um livro que eu comecei a ler. Mas ainda só li um conto. Não foi um conto, era um poema. Este é o Trigger Warning. Como é que ele diz aqui? Short Fictions and Disturbances, do Neil Gaiman. Este é o terceiro livro de contos do Neil Gaiman. Mas é um livro ligeiramente diferente dos outros livros. Os outros livros, penso que ele tentou que eles tivessem... Que o autor tenha tentado que eles tivessem uma certa coerência. Este livro não tem coerência nenhuma. Portanto, tem poemas misturados com contos. E os contos não estão necessariamente interligados. O que eu acho interessante. Uma coisa que eu já li a introdução. Está extremamente interessante. Porque às vezes há livros que a pessoa não pode ler a introdução antes de começar a ler o livro. E este, a pessoa pode. Chega uma parte em que ele diz que... Se não quiser saber o que é que os contos tratam, não leiam esta parte. Ou se quiserem ler antes de ler os contos. Façam como entenderam. Mas se não quiserem ler esta parte antes de começar a ler os contos. Parem aqui. Que eu acho que é muito interessante. Porque muitas vezes nós temos introduções. E tem muitas vezes em clássicos. Em que... A pessoa vai ler a introdução e de repente tem uma coisa... Revela-se lá alguma coisa. O que acontece no livro. E a pessoa diz que se eu não li o livro já me estão a dizer o que é que vai acontecer. Era um acontecimento importante. Então agora qual é a surpresa? Agora não há surpresa nenhuma. E por isso eu acho mesmo interessante. Li o primeiro poema. Estou a gostar bastante. Se estiverem a procurar este livro do Neil Gaiman. Não comprem esta edição no bolso. Porque as letras são tipo... Minúsculas. Estão a ver... Times New Roman 6. Sim. Minúsculo. Mais ou menos isso. Deve ser quase isso. Não quer dizer que seja Times New Roman. Mas é mesmo uma letra muito pequena. Mas isto é a paga para eu gostar de livros de bolso. Aliás. Este mês estou a escolher muitos livros de bolso para ler. Depois. Um livro que eu já tenho aqui para ler já há algum tempo. E que também são isso coisas boas. Big Magic. Creative Living Beyond Fear. Da Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert foi a senhora que escreveu o livro Eat, Pray, Love. Este é um livro de não-ficção. Eu por acaso no mês passado era para ler um livro de não-ficção. Também. Mas era para ser feito por uma artista. Escrito por uma artista. Que eu acabei por não começar. Porque me recomendaram novamente este livro. E eu pensei. Ah, então ok. Então eu deixo o outro para mais tarde. Já está cá há tanto tempo. Portanto. Se for há mais uns meses ou dois também não há problema. E ia pegar neste. Mas depois tal coisa não aconteceu. Depois. Eu ainda não sei quais são as metas para julho. Na leitura conjunta do Senhor dos Anéis. Mas durante o mês de junho eu terminei as duas torres. O objetivo era terminar as duas torres. Não sei se... Será que todos terminaram? Espero que sim. Mas ainda não falo com as pessoas. Enquanto estou a gravar isto. E pelo menos ler uma parte do Regresso do Rei. Acho que faz sentido continuar. Não sei se iremos acabar esta leitura ou não. Obviamente que enquanto estou a ler o Senhor dos Anéis. Continuo a ler também o A Reader's Companion. Finalmente vocês três estão a ver a capa. Em toda a sua glória. Porque normalmente. Eu tenho o livro quando estou a lê-lo. Sem esta jacket. Mais fácil de ler. Diga-se passagem. E pronto. Este vai ser um livro também. Vou voltar a eu. E eu não tenho a certeza. Se vou já. Já, já. Em julho. Ou se vai ser só em agosto. Que eu vou regressar então. Ao The History of Middle Earth. Vol. 2. Ler o terceiro livro que está neste livro. Que é o The War of the Ring. E a continuar a ler sobre. Como o Tolkien escreveu. O Senhor dos Anéis. Mas ainda não tenho certeza disso. Mas vocês irão saber. À medida que eu for lendo. E basta acompanharem os diários de leitura. Esta é a minha paralada ambiciosa. TBR para julho. Aquilo que eu não leio em julho. Passa para agosto. Ou então. Se eu achar que já não faz sentido. Continuar a ter um livro no tipo de biar. Que eu não apetece ler no momento. Deixo-os na estante. E pego noutro livro. Já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Conhecem estes livros? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.